Música Olá gente, eu sou do Botafogo, nós estamos muito felizes de poder fazer essa homenagem, uma pessoa muito importante no nosso clube, é um benfeitor da cidade, foi vereador, nós primamos da companhia dele, meus pais eram amigos, mas em relação ao Botafogo foi alguém que por mais de 30 anos deixou vocês em casa aos domingos, quarta-feira, para poder vir aqui, que era uma grande paixão dele, foi nosso conselheiro, assim uma pessoa que deixou muita saudade aqui no clube, de alguém que com certeza lá de cima, quando tem que tirar uma bolinha, ele ajuda a tirá-lo, tá bom? Muito obrigado, uma simples homenagem a vocês, mas de todo o coração, tá bom? Muito obrigado. A emoção é maior do que a minha possibilidade, eu também estou muito grata por essa homenagem ao meu marido, muito obrigada. Só puxar! Obrigada. Aplausos Aplausos